Oi gente, tudo bem? Estou de volta para falar com vocês sobre os acontecimentos da semana. Vamos começar pela Bitconf. Faltam cerca de 45 dias para essa primeira edição realizada no Nordeste. A programação já está quase finalizada e em breve vai estar no site do evento. Nos próximos 10 dias, no máximo, já está lá. Como eu falei em outro vídeo, são 5 palestrantes internacionais e mais ou menos 30 palestrantes aqui do Brasil. Será uma conferência tão grande quanto foi a edição que fizemos em São Paulo em maio, que reuniu 1.200 participantes. Não deixe para comprar na última hora, na última semana, o seu ingresso. E mais importante, se você não mora em Fortaleza ou nos estados próximos, corre para ver passagens e hospedagem. Em relação à hospedagem, eu estive duas vezes este ano em Fortaleza e garanto para você que a cidade dispõe de excelentes hotéis para todos os orçamentos, para todos os bolsos, para todas as criptomoedas. Eu fiquei hospedado em hotéis e também fiquei hospedado usando o Airbnb. Pessoalmente, eu prefiro o Airbnb, porque a gente pode ficar mais à vontade, pode levar visita no apartamento, tem mais liberdade e mais privacidade, né? Além de ser também quase sempre mais em conta do que ficar em hotel. Então, a minha sugestão para você, a minha dica é convide um amigo ou mais para ir com você até Fortaleza, aluguem juntos um apartamento pelo Airbnb, que fica mais em conta para todos e dá para ficar duas, três, quatro pessoas, até mais no mesmo apartamento, né? Divide a conta e fica bem abaixo de área de hotel. Então, acesse o site www.bitconf.com.br e adquira o seu ingresso, né? Eu vou dar um código de desconto para as próximas 50 pessoas que compraram ingresso. Basta só comentar este vídeo aqui no grupo Bitcoin Brasil ou no YouTube e a gente vai enviar o código, tá certo? Eu quero aproveitar também para agradecer aos patrocinadores da próxima Bitconf Summer Edition. Primeiramente, muito obrigado a Ejuno, que é a patrocinadora master da Bitconf. Eu já falei para vocês em outro vídeo e vou repetir. A Ejuno está com um sistema fantástico, né? É sensacional o negócio mesmo. Quase todo o processo automatizado, né? Do cadastro, passando pelo depósito e até chegar na retirada. Estando tudo ok, sendo tudo feito de acordo como deve ser, como é orientado no site, a intervenção humana não é necessária. E com isso, você ganha muito tempo nesses processos, né? Além disso, a Ejuno tem uma modalidade para quem tem Bitcoin e quer investir. Ela conta com uma equipe de trades excelente, que tem conseguido ótimos resultados, né? É uma aplicação disponível a partir de R$10.000. No site, você encontra mais informações, né? www.e-juno.com.br E aí você vê como faz para ter acesso a essa aplicação, tá certo? Obrigado, Márcia, Wanderson, Diego, pelo apoio fundamental para realizar a Bitconf, né? Então, além da Ejuno como patrocinadora master, a gente tem também, por enquanto, dois patrocinadores platinum, né? A Valor Crypto Investments e o Atlas Quantum, né? A Valor é uma empresa nova no mercado, ainda está se apresentando para o mercado e para a comunidade, né? E na Bitconf, ou quem sabe ainda antes, a gente vai conhecer mais sobre a empresa e sobre o que eles propõem, né? Mas já estamos juntos na realização da Bitconf. A Atlas é parceira desde a edição da Bitconf em São Paulo. Eu estive há poucos dias na sede da Atlas, com mais oito membros ativos e conhecidos da comunidade Bitcoin Brasil. E baseado no que eu vi e ouvi lá, eu estou plenamente convencido de que o negócio da Atlas é sério, é viável, é tecnicamente possível e, portanto, se trata de uma empresa idônea. E em vista disso, não vejo problema nenhum em ter a Atlas mais uma vez como patrocinadora. E ela está novamente com a gente, vai estar lá em Fortaleza. É verdade que ela ainda não apresentou auditoria, né? Mas a Atlas segue buscando uma empresa de nome no mercado internacional que aceite essa tarefa. Eles informaram a mim e essas outras pessoas que foram juntas, que já houve recusa de várias empresas, mas que estão aguardando ainda retorno de outras, né? A Atlas também apresentou nessa reunião um documento da CVM que informa que a empresa foi investigada pela CVM e não foi encontrado nenhum indício de fraude, né? Então, estamos juntos mais uma vez organizando uma BitConf. Muito obrigado a Atlas, especialmente ao Rodrigo Marques, ao Bruno, ao Léo e à Emília. Então, também quero agradecer ao nosso patrocinador Gold, a SetSign, que já esteve conosco na edição de São Paulo e agora está novamente. Muito obrigado, Maria Tereza, a Teca, por ter possibilitado essa parceria, esse patrocínio, né? A Nano também vai estar presente em Fortaleza, patrocinando também. Fico muito feliz em ter novamente a presença dessa criptomoeda que desperta tantos sentimentos na comunidade. A Nano é patrocinadora Silver, da BitConf, juntamente com o Bitcoin.com, do Roger Ver. O Roger sempre ajuda a realizar a BitConf, né? Sempre envia alguns bitcoins cash e sou muito agradecido por esse apoio que ele sempre tem nos dado, né? Eu tenho para anunciar mais dois patrocínios, duas empresas de fora do Brasil. Uma da China, outra da Argentina. Mas como a gente não assinou o contrato ainda, deve fazer isso essa semana, vou no próximo vídeo anunciar, tá certo? Uma vai ser patrocinadora Diamond e a outra Silver. Eu estou falando isso porque tem empresa que deixa para a última hora para aparecer, porque não quer patrocinar. Então, corra, né? Não deixe porque já está quase fechando as cotas aí. Decida logo, entre em contato, porque daqui a pouco não tem mais espaço, não adianta aparecer faltando três dias, cinco dias, que não tem o que fazer, tá certo? Então, é isso, gente. A BitConf é o maior evento sobre Bitcoin e criptomoedas do Brasil. Houveram outros durante esse ano. É importante que aconteçam cada vez mais, mais encontros, fóruns, conferências. Mas a BitConf segue sendo o maior evento, né? Então, acesse o site, adquira seu ingresso e nos vemos em Fortaleza. Dia 16, 17 de novembro. Está chegando, falta pouco. Um abraço para todos vocês aí. Até lá. Tchau.